JANELA DO CÉU O Pai, quando nós estamos no mundo, ele nos aflige muito, né? Todos nós, quando viemos para a igreja, nós viemos cheios de machucados, né? Com as nossas emoções dilaceradas, viemos cheios de carências, de dificuldades mesmo, né? Porque quando nós servimos esse Senhor, que é um falso Senhor, é isso que Ele proporciona para nós. Mas aí, então, o Senhor nos resgata, né? Começa a tratar aquelas feridas, começa a curar. E eu gostaria de perguntar exatamente isso, né? Dentro do teu coração, as experiências que tu teve a respeito de perdão, a respeito das carências. Como foi ver Deus suprindo tudo isso, né? E trazendo o livramento da amargura, né? Como tu já tinha compartilhado que você estava muito ceder sobre a amargura. Amém. Eu creio, assim, que o Senhor, quando Ele começou a trabalhar comigo nessa área da amargura, né? O Senhor logo mostrou que eu tinha muito perdão retido e muito perdão para pedir, para liberar também, né? Então, o Senhor começou a levantar arranjos, assim, dentro de mim, assim, e me mostrar até as pessoas que eu precisava chegar e pedir perdão, né? As pessoas que eu tinha ofendido no mundo até, né? Eu lembro de uma experiência, assim, até com os meus pais, né? Que eu lembro que de casa, assim, eu sentia, assim, que Deus ministrou, assim, que eu não era uma boa filha, assim, que eu era rebelde, assim, com os meus pais, né? Que eu não escutava muito eles, né? Então, eu comecei a trazer lembranças de quando eu morava com eles, né? Então, quando o Senhor ministrou isso dentro de mim, eu tive que chegar na minha mãe, né? E pedir perdão para ela pelas vezes que eu não tinha obedecido ela, que eu tinha afrontado, que eu não queria escutar os conselhos dela, né? Porque, muitas vezes, eu vi, assim, que tudo que eu estava acolhendo foi até pela desobediência aos meus pais, né? Então, o Senhor já tinha mostrado isso no meu coração, né? Então, eu lembro que eu cheguei um dia nela e disse, ó, mãe, eu preciso te pedir perdão, né? Porque, naquela época, quando eu morava contigo, eu, muitas vezes, não rei o teu nome, eu te desobedeci, né? Eu não, creio que não fui uma filha, né? Como uma mãe gostaria que eu fosse, né? E eu lembro que aquilo lá, assim, tocou muito no coração dela, assim, e aquilo desarmou ela, né? E ela disse, assim, que eu tinha dado muito trabalho para ela mesma, né? Mas que ela via que comigo sempre era diferente, porque quando ela chamava a minha atenção, assim, eu logo, assim, eu me rendia até, assim, para ela. E ela disse, assim, que aquilo ela via que tinha uma coisa diferente, assim, que, às vezes, até quando ela me exortava, assim, né? Aquilo ela via, assim, que mexia muito no meu coração e ela via, assim, que eu ficava quieta, eu ficava uns dias, assim, e que depois eu logo perdoava, assim, ela, né? E daí eu lembro, assim, que Deus, assim, me trouxe uma experiência, assim, até com o meu filho menor, dele agir comigo como eu agia com eles. E Deus foi ministrando tudo isso dentro de mim, sabe? Que como ele fazia comigo, eu também já tinha feito para os meus pais, né? Então, nesse dia, quando eu me retratei com eles, eu vi que dentro da minha casa também mudou, né? O meu filho também mais novo, né? O João Pedro, ele começou a me ver diferente. Então, eu vi que ali o Senhor também tinha feito cura dentro do coração da minha mãe, dentro do meu e dentro do coração dele. Então, eu vejo o poder de Deus, né? O poder de Deus de mudar a situação do coração, né? Mudar a vida, mudar a nossa vida, né? Porque no mundo, a gente tinha aflição como a gente tem hoje na igreja, né? A gente tem as mesmas aflições, só que hoje a gente tem a consolação do Espírito. A gente vê Deus, assim, interagindo por nós, né? E Deus, ele vai trabalhando dentro de nós, né? Nos curando, nos libertando, né? Às vezes, até em mistério, né? Porque, às vezes, a gente está frequentando um grupo familiar, está indo na igreja, às vezes, tu não está entendendo. Mas, naquele momento, Deus ali, ele também está te libertando, está te curando, está te fazendo coisas dentro de ti que tu nem imagina. Porque, depois, quando tu vai ver mais pra frente, tu vê, pá, aquele sentimento que eu tinha, eu não tenho mais, né? Então, o Senhor fez uma cura e ele nem mostrou quanto, nem quanto pra ninguém roubar a glória do Senhor, porque, né, ele é o único digno de ser adorado, de ser louvado. Então, eu glorifico muito o Senhor por ele ter me tirado do mundo, ter me tirado das coisas mundanas, né? E me ter trazido pra vida da igreja. Porque eu não digo que, hoje, nossa vida é tranquila em todas as áreas, porque não é, né, irmão? Assim, em todas as áreas, a gente tem sempre uma guerra, e isso nós vamos ter até o final. A gente vai pecar também até o fim, né? Mas o Senhor também diz, né, na hora que ele iluminou o pecado, e tu te humilhou e te retratou com Deus e com as pessoas, né, tudo já tá pronto também, né? Então, essa luta a gente vai ter até o fim. Mas a graça do Senhor, ela é maravilhosa, porque ele nos sustenta, porque hoje, a gente sabe, quando a gente tem uma aflição, um problema, né, tu chega nos pés do Senhor e tu lança aquilo pro Senhor, ele te ajuda. Então, hoje, eu digo que o Deus é nosso melhor marido, ele é nosso melhor advogado, né, ele é nosso melhor amigo, né, não tem outro além do Senhor Jesus, né, até tem um louvor, né, não há outro além de ti, né, esse louvor também ministra bastante no meu coração, né, porque não há outro além dele, né, e eu glorifico muito o nome do Senhor, por tudo que ele já fez na minha vida, por tudo que ele tá fazendo, até pelas tribulações, porque foi nas tribulações aonde que eu mais cresci, foi nas tribulações que o Senhor fez eu depender dele, né, foi nas tribulações que eu tive mais intimidade com Deus, então, muitas vezes, a gente não quer ter tribulação, mas a gente tem que glorificar quando o Senhor manda as tribulações, porque nessa hora é que a gente tem mais comunhão com Deus, e muitas vezes a gente se endurece e não quer, né, receber aquilo que o Senhor tá nos mandando, mas eu digo, irmãos, que é nessa hora que a gente tem mais intimidade com Deus, é nas tribulações, e eu glorifico, porque quando o Senhor lhe manda a tribulação, é porque Ele ainda, né, tá com a mão dEle sobre as nossas vidas, né, amém? Que o Senhor ainda está investindo, né, nas nossas vidas, e o Senhor, Ele faz essa obra, e recentemente todos nós passamos por grandes provas, né, e, com certeza, teve muitas experiências, né, de experienciar o Senhor, de ver Deus provendo todas as coisas, de ver Deus operando tudo, né, provendo todas as coisas, e isso é uma bênção quando o Senhor, Ele quebra com o nosso racional, com a nossa autoconfiança, e nos faz enxergar de que nós, na verdade, somos sempre dependentes dEle, e que nós precisamos da força dEle, né, pra fazer todas as coisas, que precisamos que Ele venha nos sustentar, que Ele venha operar todas as coisas. Então, pra finalizar esse programa, eu gostaria que deixasse uma mensagem, uma palavra, né, pros nossos telespectadores, aqueles que nos assistem, quiser compartilhar algo da palavra, ou deixar um último recado. Amém. Eu gostaria de deixar a palavra de Efésios, vamos abrir aqui. Efésios 1. Amém. Vou ler alguns versículos aqui. Amém. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós ficamos por aqui, que Deus possa estar abençoando a tua vida, que obrigada irmã pela tua presença aqui, de compartilhar conosco, nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa, e Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu Um programa com entrevistas Janela do Céu Janela do Céu